Uma estátua de madeira feita por artesãos mexicanos e que foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova York tem chamado a atenção das pessoas, principalmente dos evangélicos, pelo fato do monumento chamado Guardião da Paz e Segurança Internacional ter semelhança a um trecho de Apocalipse em que descreve a besta. O monumento, que é um alebraide, uma escultura de arte folclórica e um guia espiritual, foi instalado na Praça das Nações Unidas no início de novembro e tornou-se o símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022 no Conselho de Segurança da ONU. Ele foi feito por artesãos da cidade de Huaxaca, no México. Na época, a estátua foi apresentada ao público pelo embaixador mexicano Juan Ramón de La Fuente, representante permanente do México junto às Nações Unidas. Segundo La Fuente, o monumento foi enviado pelo governador de Huaxaca para fortalecer a presidência do México durante o mês de novembro no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, o assunto tomou conta das redes sociais nesta semana sobre a semelhança do monumento com uma descrição da Bíblia. Isso porque a estátua é semelhante a um leopardo, os pés como os de urso e boca como o de leão. Essas mesmas descrições se encontram no livro de Apocalipse 13, 2, que descreve a besta profetizada nos últimos dias, que diz a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, boca como o de leão. O dragão deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Diz assim o texto bíblico, a imagem foi publicada nesta semana pela Missão do Brasil junto à ONU, para parabenizar a Missão do México pela presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em novembro. E logo os seguidores reconheceram a semelhança da estátua com o texto bíblico. E disseram, faz parte desse grande complô para implementar a nova ordem, a chegada do anti-messias. Comentando alguns dos seguidores nas redes sociais. E você, o que você acha disso? O que você vê de semelhança entre esta estátua e a imagem ali descrita no livro do Apocalipse? A verdade é que não só esse fato, mas todos os fatos ao nosso redor mostram a proximidade do final dos tempos, do cumprimento de todas as profecias bíblicas e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você, você está preparado para esses eventos que estão acontecendo e que ainda estarão acontecendo até o final dos tempos? Entregue hoje mesmo sua vida ao Senhor Jesus, para que você esteja guardado, protegido, protegida de todos estes males e eventos que ainda afetarão o mundo. Para que você tenha a marca de Cristo na sua vida e não a marca da besta. Deus te abençoe e você possa aí estar por dentro de todos os assuntos bíblicos do momento. Esse é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para você sempre os fatos do dia à luz da palavra de Deus. Inscreva-se, curta e compartilhe essas informações com outras pessoas para que fiquem alertadas sobre estes fatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira.